Lagoa TV na cobertura do segundo rodeio crioulo de Tapes, um oferecimento de Na hora de vender o seu arroz ou comprar o seu gado, você precisa de confiança. Procure agora Zunga Agronegócios 996620307. Aqui você pode confiar. E é aqui na cancha de rodeio onde as provas acontecem. Todo o espetáculo do rodeio é feito aqui, onde esse bom espaço foi construído pela Comissão Organizadora do Rodeio. E aqui, de cima dessa gabine, onde o narrador fica acompanhando todas as provas. Edmilson, como é que começou a narrar rodeio e como é que descobriu essa paixão pela narração? A gente já participava de rodeios em laço e coisas assim e fomos, na verdade, substituindo um colega que adoeceu há uns 15 anos atrás e a gente pegou o gosto por isso aí e foi se aperfeiçoando, fazendo provas, passando, se credenciando, que tem que ser credenciado o MTG para poder narrar rodeio oficial. E graças a Deus a gente vem de três, de todos os anos que passam, cada vez aumenta mais o número de rodeios na nossa região. E como é que é a técnica para ser narrador de rodeio? Porque é falar por muito tempo, sem parar e rápido, né? É, e que o pessoal entenda que tu possa também não te perder nas planilhas, que é um grande problema é as planilhas, que tem que sair daqui as finais, todas as finais, a gente faz junto, então tem que ter um pouquinho de habilidade e dono. Outro narrador aqui do Rodeio Crioulo de Tapes é o Tiago Pérez, como o Edmilson falou antes. Tiago, como é que começou a narrar rodeio e como é que é vir participar de rodeio, por exemplo, aqui em Tapes e na região Centro-Sul, que é um pouquinho longe da tua cidade, né? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar em Tapes, né? Agradecer principalmente ao meu colega Edmilson, que me convidou para vir fazer parte do segundo Rodeio Crioulo de Tapes. Também quero dizer que quando eu cheguei no parque, fiquei surpreendido, né? Pela estrutura e o tamanho do parque em si e a dimensão que o rodeio... Hoje é sexta-feira, começando e tal, e a dimensão que o rodeio vai tomar, né? Que eu acho que vai ser um rodeio de enorme escala. Bueno, eu comecei a narrar até meio por acaso, assim, sabe? Era época de política lá na minha cidade e nós estava... Eu estava laçando num torneio e o narrador da época tinha que fazer uma apresentação política na cidade e olhou para mim e disse assim... Eu estava sentado na cerca, observando o laço e o narrador que estava naquele momento, né? Tinha que fazer essa apresentação lá na cidade e olhou para mim e disse assim... Tiago, tu que fala bem e tu podia chamar para mim aqui, que eu tenho que ir lá na cidade. Aí eu disse para ele assim... Bacarão, eu nunca peguei microfone, não sei como é que é. Dizendo, não, mas pega aqui, tu fala bem e tal e tu conhece o laço. Eu peguei o microfone, dei boa tarde e saí narrando. Saí narrando e pode vir o fulano e coisa e tal e a pilxa do ciclano e tal. E aí quando ele voltou lá da cidade, o narrador, o oficial no caso, né? Quando ele voltou da cidade, ele parou. Dizendo, não, só um pouquinho, eu não vou nem pegar o microfone. Pode ir continuando. E dali para diante começou, foi uma coisa assim que eu nunca planejei, né? E foi assim do lado. O governo mudou pelo azul lego e suas tardes de medo por um novo florescer.